Escrevi o seu nome em todas as paredes do meu coração O que eu sei, se alguém entrar lá, saberá que só você é a razão De ainda ter muito de você em mim, vejo seu rosto em qualquer lugar que eu for É porque ainda tem amor, porque ainda tem paixão Dá outra chance, escuta o coração É porque ainda tem amor, porque ainda tem paixão Dá outra chance, escuta o coração Escrevi o seu nome em todas as paredes do meu coração O que eu sei, se alguém entrar lá, saberá que só você é a razão De ainda ter muito de você em mim, vejo seu rosto em qualquer lugar É porque ainda tem amor, porque ainda tem paixão Dá outra chance, escuta o coração É porque ainda tem amor, porque ainda tem paixão Dá outra chance, escuta o coração É porque ainda tem amor, porque ainda tem paixão Dá outra chance, escuta o coração É porque ainda tem amor, é porque ainda tem paixão Dá outra chance, escuta o coração Por favor, não me larga innovative Por favor, não me larga Por favor, não me larga Avalanche!